10 anos de namoro Marcão, 10 anos de namoro o cara enrolou a menina, brincadeira hein bicho, 10 anos de namoro rapaz aí disse que o Marcão achou uma cartucheira lá, o caboclo foi lá e casou com a filha dele mas aí o que que ele fez? Ele aproveitou que domingo era o encontro da nossa turma da RIC TV e marcou o casamento para um domingo, aonde já se viu isso? Assim não precisou convidar ninguém que a turma toda estava no evento da RIC TV, não teve um filho de Deus aqui que foi convidado Eita bicho morri, depois fala que é nóis né? Tá louco Gente, hoje a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal, perdão daquela apuração que tramita aí sobre os bloqueios nas rodovias que aconteceram em várias partes do país Para muitos esses bloqueios foram uma forma de protestar diante da indignação de ver alguém condenado em três instâncias concorrer à presidência da república Para outros não passavam de terroristas, paderneiros Uma coisa é certa Hoje, protestar no país pode te levar para a cadeia Mas roubar não Matar não E nada disso te põe atrás das grades Mas se você falar dos homens da capa preta Coloca a reportagem do Ricardo na tela Roda aí A Polícia Federal cumpriu no Paraná 16 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Superior Tribunal Federal contra líderes de atos considerados antidemocráticos por ele Aqui em Maringá, alguns mandados foram cumpridos, mas a Polícia Federal não divulgou quantos No Brasil foram cumpridos 81 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira Em apuração sobre os bloqueios de rodovias após o anúncio do resultado das eleições Além do Paraná, os mandados também estão sendo cumpridos em estados como Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e no Distrito Federal Ricardo, obrigado pelas informações Eu estou a trazer uma atualização sobre esse caso Os municípios alvos da operação da Polícia Federal foram São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba Foz do Iguaçu, na região oeste do estado Ivaiporã, aqui já na região centro-norte Aqui em Maringá, houve mandados cumpridos pela Polícia Federal Em Goiouerê também tivemos Cidade Gaúcha Cruzeiro do Oeste Tapejara O Muarama E eu acho que a última cidade foi Flor da Serra do Sul, se eu não estou enganado É isso, né? Flor da Serra do Sul Essas foram as cidades do Paraná Agora há pouco, conversando com um amigo da Polícia Federal que trabalhou nessa operação Ele me disse que na cidade de Santa Catarina, os policiais apreenderam uma arma de longo alcance E que aí a imprensa já começou a dizer que essa pessoa que tinha essa arma Já estava querendo usar essa arma para matar fulano, beltrano ou ciclano Olha o tamanho da coisa Lamentavelmente, uma coisa é muito clara no nosso país Hoje você pode fazer o que quiser Desde que não discorde do STF Hoje você pode matar Que você responde em liberdade Como aconteceu daquela jovem condenada essa semana no tribunal Aqui em Maringá No tribunal não, no fórum de Maringá A gente chama no tribunal do júri Ela vai responder em liberdade Aquele caso do homem que atirou lá no açougue Lá que ficou um tempão E eu acho que está até em liberdade Se eu não me lembro O cara que atirou lá, matou no açougue Como é que é o nome lá? O rapaz lá da Ceasa Esqueci até o nome daquele É, não Como é que chamam ele? Tem uma É, não O apelido É Agnaldo, se eu não me engano, não era o nome? Agnaldo Alguma coisa assim Vocês lembram desse caso? E aí? Agora fala dos caras lá da capa preta, lá do STF Ô, mas esse aí vai te botar Tornozeleira eletrônica Vai tirar as suas redes sociais Vai impedir